Max Verstappen venceu mais uma corrida e Tcheko Pérez chegou em terceiro, o que na análise da corrida eu falei que não foi um resultado tão bom, já que ele tinha carro para facilmente ficar em segundo. Alguns de vocês colocaram, claro, que Pérez foi prejudicado pela questão do safety car, troca de pneu e tudo mais, só que eu discordo e aqui nós vamos falar justamente sobre essa diferença grande que há entre Verstappen e Pérez, já que alguns ainda também falam que Pérez tem um carro inferior ou que o carro é feito para o estilo do Verstappen. Então no vídeo de hoje vamos conversar sobre isso, que não é a primeira, não é a segunda e provavelmente não será a última vez que falaremos sobre o assunto. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, quero começar com alguns dados sobre os dois pilotos desde que estão juntos na Red Bull. Como por exemplo, pole positions, desde que estão juntos em 2021 para cá, Sérgio Pérez fez três pole positions, na verdade essas são as poles do Pérez na carreira como um todo. Três pole positions, Max Verstappen tem desde que estão juntos 34 pole positions, mais de 10 vezes as poles de Sérgio Pérez. Então em volta rápida, Verstappen vem tendo um aproveitamento muito superior ao mexicano, como disse, 10 vezes mais do que Sérgio Pérez, o que não pode ser descartado. Uma diferença em volta rápida mostra a capacidade do piloto em ser rápido no limite. Não precisa gerenciar pneu, não precisa gerenciar combustível, você pode extrair o máximo do carro, colocar toda a sua habilidade, toda a sua capacidade na pista em uma única volta. E uma curiosidade, você deve estar reparando que geralmente essa diferença fica de 2, 3 décimos entre Verstappen e Pérez, isso quando não vai para coisas muito superiores. Ano passado vimos isso, em 2022 vimos isso, em 2021 vimos isso, em que às vezes a diferença vai para meio segundo, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos. Então um final de semana bom, um quali bom do Pérez, ele fica ali a 2 décimos do Verstappen, o que é muita coisa, para quem tem o mesmo carro. Agora vamos para o comparativo de pódios. Desde que estão juntos de 2021 para cá, o mexicano conquistou 29 pódios. Já Max Verstappen conquistou 60 pódios nessa parceria. Então você consegue ver que o que o Verstappen tem de pole position, o tcheco não tem nem de pódio ainda. O que também joga muito contra o mexicano pelo simples fato de que ele tem um carro excepcional, desde 2021 quando ele chega na Red Bull, a Red Bull está brigando lá na frente, e ele não tem conseguido converter as suas corridas em pódios constantes. Se o Verstappen tem mais pole position do que o tcheco tem de pódio, com certeza há um problema na capacidade do tcheco em converter um carro extremamente rápido em um carro que apresenta resultados expressivos nas corridas. Em 2021 isso foi um fator determinante para que a Red Bull não conseguisse bater de frente com a Mercedes no campeonato de construtores. Em 2022, principalmente da segunda parte em diante da temporada, a Red Bull tinha um carro muito superior aos demais e foi assim em 23 e tem sido assim em 24. Por isso espera-se que ele tenha muito mais capacidade de chegar ao pódio do que os outros. E mesmo assim não chega. Se você somar os pódios de 22 e comparar com 23, ele teve mais pódios em 22 do que em 23 que ele tinha um carro muito mais dominante. Algo bem curioso, se você me permite dizer. Agora vamos falar de vitórias. Tcheco Pérez tem 5 vitórias desde que chegou a Red Bull e na carreira ele tem 6, uma foi aquela pela Racing Point em 2020 em Sakhir que foi bem legal de acompanhar. Então 5 vitórias pela Red Bull, já Max Verstappen de 2021 para cá conquistou nada mais, nada menos do que 48 vitórias. Quase 10 vezes mais vitórias do que o tcheco no mesmo período. Mais uma vez devo dizer que o tcheco não tem conseguido extrair o máximo desse carro da Red Bull, mas eu acho que essa estatística de vitórias é a menos importante aqui porque Verstappen é sabidamente um piloto mais habilidoso, mais rápido do que o tcheco, então eu não vou nem cobrar tanto a questão da vitória, eu nem vou colocar tanta ênfase na questão da vitória, por mais que ainda assim a diferença seja brutal, seja uma diferença que não deveria acontecer com pilotos que têm o mesmo carro. Sabendo disso, qual que é o ponto-chave aqui? Ao longo desses anos trouxemos várias matérias, trouxemos várias entrevistas, várias análises de pessoas de dentro da Fórmula 1, opiniões, etc. sobre tcheco e Verstappen. E sempre aparece o seguinte, o carro do tcheco não é o mesmo, aí vem o pessoal da Fórmula 1 e fala, o carro é o mesmo, as equipes criam o mesmo carro. E um ponto fundamental para a gente debater a diferença da pilotagem, da capacidade do piloto, é entender que quando o Adranil está lá fazendo o carro junto com o Pierre-Rouachet, eles não estão pensando assim, eles não vão ligar para o Verstappen e falar, olha, como é que você quer o carro? Eles simplesmente fazem o carro o mais rápido possível dentro do regulamento. E os pilotos começam a participar do desenvolvimento uma vez que o carro vai para o simulador. Então, não tem dessa do carro é feito para o piloto X ou para o piloto Y. O que você tem é um carro que nasce para ser o mais rápido possível e então você tem a capacidade de adaptação dos pilotos. É claro que uma vez em que o desenvolvimento começa, os pilotos vão dando feedback daquilo que pode ser melhorado e aí a equipe vai atualizando o carro. Se você tem um piloto que prefere um carro mais dianteiro e o outro que prefere o carro mais traseiro, isso vai ser pesado. O que gera mais tempo de volta? É deixar ele mais traseiro, por exemplo? Então vamos deixar o carro mais traseiro. E aí você vai tendo a capacidade adaptativa do piloto sendo colocado em cheque. Você deve se lembrar que Verstappen falou que o carro de 22 e 23 nasceu melhor para o tcheco e mesmo assim ele vencia mais corridas e tinha performances melhores do que a do seu companheiro de equipe. Então isso vai dar capacidade de adaptação. Lembra do Daniel Ricardo, a piadinha que fazem com ele, né? Tá se adaptando ainda. Porque a adaptação é fundamental para um piloto de ponta. Então esse primeiro tópico ele é descartado automaticamente. Vou até pegar o exemplo do Rubinho e do Schumacher. Muito se fala que o Rubinho é quem fazia o acerto que ia para o carro do Schumacher. Então o carro não era feito para o Schumacher. Se o Rubinho é quem sabia acertar o carro, então o carro não era feito para o Schumacher. Só que o Schumacher tinha a capacidade adaptativa de pegar um acerto de outro piloto e mesmo assim performar melhor que esse outro piloto. O mesmo vale para Hamilton e Rosberg. Muito se fala que o Rosberg acertava melhor o carro do que o Hamilton. Só que o Hamilton tinha uma capacidade melhor de extrair o carro do que o Rosberg. Por mais que nesse comparativo eu acho que o Rosberg está muito mais forte do que o Pérez contra o Verstappen. Então essa primeira desculpa ela é automaticamente descartada. E a segunda também acaba sendo descartada porque os carros são sim iguais. Inclusive, no caso da Red Bull, as atualizações chegam para os dois carros nos finais de semana. Você não vê, por exemplo, a Red Bull, a Ferrari ou a Mercedes fazer com frequência algo que vá só para um carro. A não ser que seja uma circunstância muito específica, onde ela tem specs diferentes para testar. Aí testa um spec com um e outro spec com outro. Mas as atualizações chegam ao mesmo tempo para os dois carros. Os carros são idênticos. Até porque é de interesse da equipe ter os dois carros na sua melhor forma para marcar o máximo de pontos. E aí nesse caso, como o carro é feito em sua concepção para ser o mais rápido possível e desenvolvido para corrigir problemas e também ser o mais rápido possível, você não tem essa desculpa de que o Pérez está andando com o carro inferior. Porque ele recebe as mesmas peças. O que faz a diferença, então, nesse comparativo, nesses dados que trouxemos para vocês, comparativos dos dois? É mais simples do que parece. Uma questão de, primeiro, habilidade, capacidade de adaptação, como citei, e também acerto de carro. Checo Pérez tem sofrido muito. E isso nós temos colocado aqui, trazido notícias para vocês, desde 2021. Ele tem sofrido muito em achar um acerto ideal para esse carro da Red Bull. É um carro muito sensível. O Alexander Albon, por exemplo, já falou sobre isso. É um carro muito sensível que exige que o piloto se adapte de uma forma muito específica ao carro. Você vai ver isso com o Vettel e o Weber também na época. E Checo está sempre mudando o seu acerto. Sempre tem matérias, entrevistas do Remot Marco, do próprio Checo, falando Eu preciso mudar o acerto, eu preciso melhorar o acerto, eu estou usando um acerto mais extremo nessa corrida. Eu fiz um acerto mais conservador. Eu fui para o acerto do Verstappen, eu fui em tal. E assim você vai indo. Ele sempre tem um problema com o acerto do carro. O Verstappen parece estar muito mais à vontade com o carro, então o Verstappen se adapta melhor a essa necessidade extrema do carro da Red Bull. Coisa que o Sérgio Pérez não faz. Mas ele precisa de um acerto muito mais detalhado, de um acerto muito mais focado numa janela específica para conseguir performar com esse carro. E aí você tem esses dados que nós vimos agora, que o Checo tem 5 vitórias e o Verstappen tem 48. O Checo tem 3 pole positions, enquanto o Verstappen tem 30 e tantas. Você vai vendo uma diferença gigantesca na capacidade do piloto de extrair. E aí você vê também a diferença de um gênio para um bom piloto. O Checo Pérez é um bom piloto. Inclusive eu defendi a ida dele para a Red Bull na época. Eu acredito que ele é sim um piloto bom. O problema é, ele está ao lado de um gênio. E você vê a diferença clara na pista. Pérez fica 20, 30 segundos do Verstappen em corridas normais, que não tem um safety car ali, alguma coisa para atrapalhar. Pérez muitas vezes está batalhando com pilotos de carros inferiores. E por isso eu falo que no Grande Prêmio da China, ele não poderia de forma alguma ter ficado em terceiro. Porque por mais que ele tivesse tido uma janela de pit stop ruim, não justifica você ter um carro tão superior e ficar 5 segundos durante muito tempo atrás do Lando Norris, que tem um carro claramente inferior, que era 1 segundo por volta mais lento que o Verstappen. Então você tinha que passar o Lando Norris. Era obrigação dele ultrapassar. Enquanto não chegar alguém para ficar nesse gap de 1 segundo do Verstappen, o Checo Pérez vai ser 1 segundo colocado, mas que está andando mal. Quando alguém chegar ali, ele vai ser demitido. Pelo simples fato de que aí você não vai conseguir somar pontos para o campeonato. Então se a Ferrari, com a atualização de Imola, conseguir chegar ali, o Pérez vai ser demitido. Porque ele não vai estar entregando os pontos que a equipe precisa. A Ferrari vai estar sempre dividindo as duas Red Bulls. E a dupla da Ferrari é muito mais equilibrada do que a dupla da Red Bull. E aí fica seu cargo definir se ela é equilibrada positivamente ou negativamente. Então toda a teoria de que o Checo é sabotado e tal, ela simplesmente não se sustenta por conta de dados básicos, por conta de questões simples e óbvias de uma categoria, que sim, as equipes vão ter o seu primeiro piloto, muitas vezes vão ouvir mais o feedback desse primeiro piloto, mas esquecem que para você ser primeiro piloto, você precisa se adaptar e mostrar resultados. Coisa que não tem acontecido na Red Bull, mas que acontece, por exemplo, na Ferrari, tem acontecido na Mercedes, ano passado chegou a acontecer em alguns momentos com a McLaren, então é necessário ter essa ideia muito bem fundamentada para que a gente acompanhe uma categoria entendendo o que acontece e não simplesmente repetindo, muitas vezes, uma fala que não faz sentido sobre uma dupla de pilotos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem as camisetas da Red Bull, do Checo, do Verstappen, de todos os pilotos e equipes lá na Paddock BR, com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, entra aí, o link está na descrição e tem jogos na Instant Gaming para você economizar também com os melhores preços. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado por assistir!